Fala família, mas o Sepulveda responde a pergunta aqui é do Renato GNZ. Fala Chico, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Renato, paixão de São Paulo. Gostaria de dividir com você, se possível, e com seus inscritos, a seguinte situação. Tem uma Phaser, e aí ele tá querendo dizer que é uma Phaser 250, tá pessoal? 2018, 2019, com 21 mil quilômetros rodados. Gosto muito da moto, ando 40 quilômetros por dia, sendo que 20 são na rodovia Anhanguera. A questão é que viajo com a minha esposa de vez em quando, e gostaria de obter a Kawasaki Vulcan S650 para estradas. Sei que você não curte muito a moto, mas para isso terei que fazer o seguinte plano. Presta atenção, galera. Ele vai passar a Phaser dele, a 12 mil reais, para a Kawasaki, e obter a Vulcan 650S a 32 mil reais e 500, com 0,99 de taxa de juros. E a opção 2. Aí eu falei a primeira opção, agora a opção 2. Antes de realizar esse sonho, pegar uma grana guardada, que são 5 mil reais, e dar entrada numa Crosshair 150 2019, para fazer a função da moto antiga dele, da Phaser 250, a moto que faz a função hoje de transporte dele e da esposa. Após 12 meses, terminando de pagar a Crosshair, aí sim coloco a Phaser para vender, no particular, adiando o sonho dele de ter a Vulcan S650. E a grande dúvida é, que ele coloca aqui, a Crosshair vai aguentar esses 40 quilômetros por dia? Digo, eu vou sentir muita diferença todo dia com a esposa dele na garupa, com a minha esposa na garupa, a esposa do Renato? Ou, 2, a dúvida 2 dele, pega a Vulcan e devagar vou juntando dinheiro para pegar uma moto para trabalho. E aí ele finaliza aqui o seguinte, gostei da Kawasaki, que estava oferecendo a moto por 33.450, e depois de conversas, está oferecendo a moto por 32.500. É um belo desconto. Seus comentários são de extrema importância. Grande abraço. Renato, Abel da Paixão. Renato, vamos lá. Você está com algumas dúvidas aqui, eu vou tentar... Você está muito confuso. E aí eu acho que você vai fazer algumas operações equivocadas aqui, na minha opinião. Vamos lá. A sua primeira opção é passar a Phaser, que você tem... Lembrando, pessoal, ele tem uma Phaser... Cara, você tem uma Phaser nova. Nova. Com 21.000 km. Você já quer fazer uma operação de troca. Presta atenção. Isso aí já é o primeiro erro. Você tem uma Phaser de 2018, 2019, com 21.000 km. E aí você faz o seu trajeto de 40 km por dia com garupa, às vezes com garupa, né? E aí você pensa em passar 12.000 a tua Phaser, ou seja, você já perdeu dinheiro. Se bem que eu não sei se você pegou ousada, né? Você deve ter pego ousada, você não deve ter pego zero. Então você vai passar 12.000 a Phaser, que é um valor muito baixo, tá? Cara, é muito baixo esse valor. A Kawasaki vai pegar esse valor por nada. 12.000? Sabe quanto é que tá 12.000? É uma Phaser? É 2017, cara. Da versão antiga, tá? Então pensa nisso. A tua moto vale muito mais de 12.000. Então aí você vai passar por um valor bem mais baixo pra pegar, pra dar de entrada na Vulcan, a 32.500, com a taxa de 0,99. Não vejo problema nenhum na taxa. O valor de aquisição tá bom, 32.500, tá show. E a taxa também tá show de bola. Mas essa primeira opção tá descartada, cara. Não vá. Não faz isso, tá? Não faz isso. Você vai se arrepender, você vai fazer bobagem, porque você vai passar tua moto por um preço muito mais baixo. E você vai pegar uma Vulcan e você vai ficar rodando com a tua Vulcan, com a tua esposa. Sendo que a Vulcan não é econômica. Ela não é moto econômica. Ela é uma moto. E aí eu vou te dizer com toda sinceridade, ela não é uma moto pra você usar no dia a dia. Eu sei que tem gente aqui no canal que vai usar. E que usa. E que vai dizer, não, mas eu uso e tal, não tem problema nenhum. Mas cara, você já pensou quanto é que você vai gastar de combustível numa moto dessa? Ela não é barata, tá? A manutenção dela não é barata. Você usando todo dia. E ainda mais com o consumo que ela tem. Mas vamos lá. Segunda opção. Eu descarto essa primeira opção, tá? Você dá tua moto a preço de nada, pra pegar uma moto que o preço tá bom e com a taxa de juros boa. Eu descarto. E aí a opção 2. Antes de realizar esse sonho, essa segunda opção piora ainda, cara. Você ainda vai se encalacrar mais. Presta atenção. Antes de realizar o sonho, pegar uma grana guardada que você tem. Você tem 5 mil guardado. E vai dar entrada numa crosser, pra entrar num financiamento de 12 vezes. E essa moto vai fazer a função da phaser. E aí você vai ficar com duas motos. Sendo que você vai manter a phaser. Aí você vai botar a phaser pra vender. Vai ficar com a crosser rodando com sua esposa. Cara, deixa eu falar uma coisa. Aí já respondendo a sua primeira pergunta. Você tá muito confuso aqui. Já respondendo a primeira pergunta. Se a crosser vai aguentar esses 40km por dia. Não, cara. É muito pior do que a phaser. Se você já tá achando ruim a phaser, a crosser é muito pior. É muito pior. Então, não. Não vale a pena você pegar uma moto. Sabe por quê? Presta atenção, Renato. Você vai fazer uma operação de compra. Então, quando você compra uma moto, você vai ter que pagar IPVA, taxas, frete, emplacamento. Tudo isso é dinheiro, cara. Só nessa brincadeira vão três paus. Fora a moto. Você vai pagar o frete. Você vai pagar o emplacamento. E você vai pagar o imposto da moto. Nesse período de 12 meses. Porque você ainda vai pagar o ano seguinte. Então, vamos botar três paus. E as manutenções em garantia. Então, numa brincadeira dessa, você vai gastar em torno de 5 mil reais um ano. Não vale a pena, cara. Pra quê? E aí, mesmo que você venda a tua phaser, você vai gastar dinheiro pra pegar uma moto pior do que a phaser. Sendo que sua phaser é nova. Tem 21 mil quilômetros rodados. 2018, 2019. Tá nova a moto, cara. Então, assim, eu não vejo o propósito de você comprar uma outra moto pra você depois dar um passo maior pra realizar o teu sonho, né? De ter a Vulcan. Então, deixa eu te orientar o que você tem que fazer, cara. E aí, eu não vou ser modesto, não. Eu vou te dar a real mesmo. Que eu acho que é o que você deve fazer. Você disse que tem 5 mil guardados. Mantenha esses 5 mil guardados. Você não ia esperar 12 meses pra comprar a Vulcan? Cara, apressado, come cru. Continua com tua phaser. Vai pro trabalho com tua esposa, com tua phaser. Pega essa grana que você ia pagar na parcela da moto e aplica. Você não tem 5 mil? Aplica. Faz um investimento. Aplica. Guarda esse dinheiro. Mas que esse dinheiro renda. E aí, todo esse dinheiro que você ia dar na prestação da Vulcan... Não tô falando da prestação da Crosser, não. Você ia pagar em torno de, sei lá, 500 pau, 600 pau por mês na Vulcan. Esse 600 pau que você ia pagar e pagar todo mês, deposita, cara. Nessa aplicação. Todo mês. Por 12 meses. Vai depositando essa grana. E aí, quando você completar um ano ou dois, pode ter certeza que a Vulcan, pelo que eu sei, a Vulcan parece que ela vai ter um facelift. Aí vai ter alguma mudança aí daqui pro ano que vem, no mais tardar 2022. Vai ter mudança nessa Vulcan. Então já é uma oportunidade pra você pegar uma Vulcan já atualizada. E aí, cara, você vai estar aí com no mínimo 10 pau, 10 mil reais guardados. No mínimo. Aplicando o dinheiro, os 5 mil que você já tinha guardado. E aplicando esse dinheiro aí numa conta aí, numa conta não, numa aplicação. Conta não. Numa aplicação a longo prazo. E aí, é o seguinte, Renato. Quando você tiver esses 10 pau na mão, você vai estar aí com uma grana boa. E aí sim, aí sim você pode realizar teu sonho, cara. Você vende a tua phaser. Vende a sua phaser. Você vai vender aí por um valor aí, sei lá, 15 mil, 14 mil pra pessoa física. Não entrega pra concessionária. Mas às vezes você não quer ter a dor de cabeça. Você entrega. Beleza, vamos supor que a concessionária daqui a um ano pegue ainda por 12 mil. Você vai ter 22 mil, cara, pra dar de entrada na Vulcan. E aí, esse preço não vai subir absurdamente. E aí você só vai financiar mais 10 pau, cara. 10, 11 paus, 11 mil reais. E aí você pode dividir até no cartão de crédito. Daqui a um ano. Um ano e meio. Então pense nisso aí. No cartão de crédito você divide isso. Os juros é baixíssimo. Então, fica mais um ano com a tua phaser, tá? Faz essa operação que eu tô dizendo. Guarda o dinheiro. Pega esse 5 mil, aplica. Esses 600 pau que você ia pagar todo mês na Vulcan agora, não faz isso. Você não precisa dessa moto agora, cara. Vamos pensar que tá crise, bicho. Os preços estão pandêmicos. Por mais que você tenha achado um bom valor, eu penso que a sua phaser tá muito nova ainda, cara. Eu não vejo motivo pra você. Eu sei que é o que você quer. Você quer realizar o teu sonho. Mas eu acho que se você prorrogar um pouco esse sonho, você vai ter uma boa compra. Primeiro que você pode pegar uma Vulcan mais interessante lá na frente. Uma Vulcan já com facelift, já com alguma mudança. Ou quem sabe até você mudar de ideia e pegar uma outra moto, cara. Uma outra moto que venha por aí, que seja mais interessante pra você. Eu, particularmente, eu acho a Vulcan uma moto, e aí vou dar a minha opinião, se a Vulcan vale a pena. Que é o título desse vídeo aqui, afinal de contas, pra chegar ao fim do vídeo. Eu, particularmente, eu não acho a Vulcan interessante. Eu acho que a Vulcan não dá problemas mecânicos. A Vulcan não tem problemas crônicos. Mas é uma moto que ela não tem muito conforto. Porque relatos de colegas daqui que já testaram a moto, o Gus Durazo e o Jeff Biancolini, o Gus Durazo do canal Escape na Cidade. E o meu querido Jeff, os dois meus queridos, o Jeff Biancolini do canal JB, já testaram essa moto e já me disseram, inclusive numa live que a gente fez, que ela não é confortável. Ela dói a lombar. A posição de pilotagem dela não é confortável. E eu tomo como referência esses dois caras, esses meus dois amigos. Então, eu já penso, é uma moto que não é muito confortável. Eu sei que gosto é uma questão, é igual a cotovelo, né? A gente tem, cada um tem o seu. Eu não acho uma custom mesmo. Eu acho uma moto, é uma moto transformer pra dizer que é custom. Outra coisa, o motor dela não é um motor de torque, que é uma característica de moto custom. Motos custom tem muito torque, cara. Esse motor não tem muito torque, é um motor girador. Então, é um motor que gira muito. É o mesmo motor compartilhado da 650 da Kawasaki. Então, assim, é uma moto que é interessante pelo custo-benefício, pelo fato de ser uma moto muito acessível, tá? Um preço bom. Mas, cara, com 35 mil reais, você pega uma Harley Davidson, show de bola. Pense nisso. 35 paus, você pega uma Harley. Eu entendo que você vai ter uma manutenção mais cara, e ainda mais pra você rodar numa rodovia. Uma via como essa, ainda mais dentro da cidade, pegar uma Harley muito grandora não vale a pena. Mas, enfim, se vale a pena ter uma Vulcan, eu acho que não, cara. Eu não acho válido. Ainda mais quando se fala de garupa. Eu acho que existem motos que não são nessa categoria custom, por esse valor que são muito mais confortáveis pra você que quer rodar de garupa. Eu, se eu tivesse, e aí a minha opinião, se eu tivesse 32, 35 mil reais, eu não pagaria numa Vulcan 650S. Eu preferia ir pra uma clássica, eu preferia ir pra uma Harley usada. Eu, com certeza, iria pra uma Harley usada. Ou, até mesmo, iria pra uma moto mais antiga, tipo Dragster, pra gastar metade do valor aí, pra pegar uma Dragster. Mas, assim mesmo, eu ainda pensaria duas vezes e iria de Harley pagando 35 mil aí numa Harley semi-nova, 2014, 2015, muito bem conservada, baixa quilometragem, é muito mais moto e é uma custom mesmo do que uma Vulcan. Ou eu pegaria esses 32 mil reais e investiria numa CB500X, que aí realmente foge da proposta custom, mas é uma moto que vai me dar muito mais conforto com a garupa. Se eu fosse você e pensasse no conforto, eu iria de CB500X. Eu sei que foge muito da sua proposta, mas é o meu pensamento. Vale a pena ter uma Kawasaki Vulcan? Na questão de manutenção, de moto que não dá problema, de moto que é confiável, sim, vale a pena. Mas, não acho, cara. Eu acho que é uma moto que não dá conforto, é uma moto que não é confortável, é uma moto que não tem cara de custom, mas é de estar custom. É isso, é muito minha opinião, sabe, cara? E aí, segue teu coração ou segue a razão. Mas, siga a minha orientação, guarda esse dinheiro, espera um ano, faz aí uma aplicação e vai juntando esse dinheiro para ano que vem você ter mais fôlego para poder dar de entrada nessa Vulcan. Tá bom? Mas, galera, deixa aqui a opinião de vocês. Eu deixei a minha opinião que é muito particular e, como o Renato mesmo falou, ele sabe que eu não gosto muito da Vulcan, mas é uma opinião muito particular. E aí, deixa a opinião de vocês, eu quero saber aqui também. Tá bom? Um beijo para vocês, seja membro do canal, se eu te ajudei em algum momento da minha trajetória aqui, me ajude, seja membro aqui do canal, deixa o joinha, é muito importante você deixar o joinha. Participe das rifas, tá aqui em cima, chicosepulveda.com.br, tem a CB4001981, que eu só vou colocar uma moto nova depois que acabar essa rifa. E me siga lá no Instagram, promoções dos meus patrocinadores todos os dias. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.